Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal Tricolada, o canal da família Tricolor. Chegamos ao número de 16 mil inscritos no canal, 16 mil. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e meus agradecimentos. E vamos chegar a 20 mil para André aparecer aqui na nossa live? Então, se fizermos aí 20 mil inscritos no canal, André faz uma live junto comigo. Vocês que curtem a voz, o meu Lombardi, que é minha esposa. Então, vamos chegar a 20 mil? Já somos 16, vamos chegar a 17, 18, 19, 20 mil inscritos no canal com a participação da André para a gente comemorar esse número cada vez mais expressivo. Então, muito obrigado pelo apoio. Eu sei que vocês compartilharam, que indicaram o canal, se inscreveram. Então, é muito obrigado a todos vocês. E outra coisa, aquela camisa está lá na aba comunidade, clica lá, tem cinco frases. Ajuda um dos amigos, um dos cinco, a vencer e ganhar a camisa número um do Fluminense a Tricolor, umbro novinha. Então, participa e eu vou dar o resultado da frase vencedora nesta live de segunda-feira. É, acabou, Curitiba e Fluminense, Fluminense e Curitiba. Corre aqui para o canal Tricolada para participar da nossa live. Então, vamos lá para o nosso pré-jogo? Eu tive a curiosidade, rapaziada, de ir lá no site do Curitiba e ver como é que foi a preparação do Curitiba para esse jogo contra o Fluminense. Uma coisa tem me incomodado muito, os rachões antes dos jogos, né? No dia anterior, o Fluminense faz um rachão. A gente viu no último jogo da Copa do Brasil, jogo importante, segunda partida da Copa do Brasil, jogo decisivo, a gente viu o Fred treinando de goleiro e nem relacionado para o jogo ele foi. Isso é constante no Fluminense. O jogo é domingo, no sábado eles fazem rachão. Eu fui lá vendo o Curitiba, né? O que o Curitiba treinou hoje, neste domingo, véspera de jogo. Será que todo treinador, no caso agora, o treinador do Curitiba é o Jorginho, ex-lateral de exceção brasileira, tetracampeão do mundo em 94. Eu fui lá ver, eu li no site do Curitiba as seguintes frases. No trabalho desta manhã, domingo, véspera de jogo, a comissão técnica Alviverde realizou os ajustes finais na equipe com um treino técnico seguido de atividades específicas de bola parada. Isso deu o tom dos trabalhos do técnico Jorginho e seus auxiliares. Então isso, o Curitiba treinou na véspera do jogo contra o Fluminense. Bola parada e atividades específicas e trabalho técnico. E no Fluminense deu o quê? Mais um rachão? É bem provável que tenha feito mais um rachão. E é por isso que o time está tão mal tecnicamente, sem jogadas ensaiadas. Mas por isso que é um time mal treinado, porque faz vontade de jogador, né? O jogador que pede esse tipo de rachão, aí se divertimento ao time do Nenê vencer o time do Fred, essas coisas aí. Mas vamos lá. Vamos fazer o nosso pré-jogo, vamos lá, vamos pra frente, que tem muita coisa pra falar. Fluminense, Curitiba, Engenhão, 8 horas da noite. O Fluminense tá preservando o gramado do Maracanã, porque o gramado do Maracanã é novo. O Fluminense vai preservar jogando na casa do Botafogo. Vai pagar aluguel lá pro Botafogo agora. 8 horas da noite, 12ª rodada do Brasileirão. Curitiba tem 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá em 16º lugar, tá numa posição muito ruim. Curitiba tem 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. O último jogo foi contra o Vasco. O Curitiba venceu, não sei como. Porque o Curitiba jogou muito mal. O Vasco pressionou, perdeu vários gols. E lá no final do segundo tempo, o Pikachu fez pênalti, um pênalti bobo. Aí o Curitiba foi lá e ganhou a partida. Curitiba muito mal, muito mal tecnicamente. Em 16º lugar, passou sufoco com o Vasco jogando em Curitiba. E o Curitiba tem desfalques, não é só o Fluminense não, mas são poucos desfalques. O Curitiba não poderá contar com o atacante Igor Jesus, que está em processo de negociação. E o Giovani Augusto é dúvida por contusão. Ele tem um entorce no tornozelo. O outro jogador que não deve jogar é o Rodolfo, que teve uma lesão muscular. Isso aí realmente está fora. Rodolfo é aquele Rodolfo com um H no nome. E jogou pelo Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Um jogador que já passou dos 30 anos e está fora dessa partida. Então vamos para a escalação aí do Curitiba. que é o Wilson, veterano Wilson, que barrou o Muralha, está no gol. O lateral direitão está na El. A dupla de zaga é formada por Rodolfo. É outro Rodolfo, não é o que está com a lesão muscular. Outro Rodolfo. E ao lado dele vai jogar o Sabino. Na lateral esquerda tem um jogador que é conhecido nosso, que jogou uma temporada aqui no Fluminense, que é o William Matheus, é o lateral esquerdo. Ele gosta de jogar no 4-3-3. Então vamos para os três ali que jogam no meio de campo. Ele gosta de usar o Jorginho. Ele gosta de usar uma linha de três no meio de campo. Pelo lado direito ele coloca o Matheus Salles. Centralizado, Hugo Moura. E do lado esquerdo é o Matheus Bueno, quem joga. E o trio de ataque é formado por Gabriel Santana. Gabriel Santana é aquele Gabriel que jogou aqui no Flamengo. Ele deve substituir o Giovanni Augusto lá pelo lado direito. E pelo lado esquerdo deve jogar o Sarrafiore. Porque o Gabriel Santana, ele joga mais pelo lado direito. E deve formar aquele lado lá de ataque. O centroavante é o Robson Fernandes. Então o ataque do Curitiba é esse. Sarrafiore, Gabriel Santana e Robson Fernandes é o time do Curitiba para pegar o Fluminense. E agora a gente vai falar do Fluminense e sua série de desfalques devido ao surto que aconteceu. Vários jogadores deram positivo em seus testes. E a gente vai falar sobre isso aí. Há seis anos, gente, o Fluminense não perde para o Curitiba no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que vocês ouviram. A última vitória, a última vitória do Curitiba foi em 2014. Faz bastante tempo que o Curitiba venceu o Fluminense pela última vez. Mas o retrospecto é bastante equilibrado. Em 40 jogos são 13 vitórias do Fluminense, 12 empates e 15 derrotas para o Curitiba. Então o Curitiba tem essa vantagenzinha em termos de vitória em cima do Fluminense. Apesar desse tempo todo sem vencer do Fluminense. O Fluminense está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. 11º lugar. O Fluminense tem 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E agora nós vamos falar dos desfalques, que são muitos. Quem deu positivo e não vai para o jogo. Lucas Claro, Calegari, André, Miguel, Marcos Paulo e Luiz Henrique. Esses aí são os jogadores que são titulares, que estão sempre entrando no segundo tempo. São esses aí. O André, que provavelmente ia ter mais chance na equipe titular. O Miguel, vira e mexe e entra. Marcos Paulo, posso considerar um titular. E o Luiz Henrique também, que é importantíssimo. Sem falar do Lucas Claro, que vai fazer uma falta tremenda da zaga tricolor. Uma falta muito grande. E tem, rapaziada, os garotos aí do Sub-23 e também dois volantes que foram incorporados à equipe profissional, que é o Nascimento e o Martinelli, também estão fora, porque deram positivo. E o zagueiro Luan, do Sub-23. E tem mais desfalques. Não são só isso, não. São só esses jogadores que deram positivo. Também tem jogadores por problemas físicos, que é o caso do zagueiro Digão, do zagueiro Frazan. O Frazan e o Digão já estão entregues à preparação física, então devem voltar para os próximos jogos. E o Yuri com problema de polboalgia. Então a lista é extensa de desfalques. Por causa desses desfalques todos, o Odaí precisou trazer uma rapaziada do Sub-23 para completar o time e deve relacionar o jogador Christian, o atacante do Sub-23, e o Matheus Pato. Também deve ser relacionado o lateral direito, o Winsley, que vai formar ali um banco de reserva ou será opção para esse jogo, já que o Calegari está fora da partida e só temos o Julião para a lateral direita. Então é isso aí, os desfalques do Fluminense para esse jogo. Então vou falar o provável time do Fluminense. O Odaí, ele vai insistir aí com o Muriel, vai dar mais uma chance para o Muriel, que está falhando Demas, Demas, mas o Muriel vai ganhar mais essa oportunidade. Quem vai jogar na lateral direita será o Julião, vai substituir o Calegari. A dupla de zaga deve ser o Nino e o Ferraz, o Nino ele saiu com a mão na virilha no último jogo, pelo jogo da Copa do Brasil, ele saiu o Cinti na virilha, saiu até para a entrada do Matheus Ferraz, mas parece não ter nenhuma informação contrária, parece que ele vai para o jogo e vai formar a zaga aí com o Matheus Ferraz. Menos mal, já que a gente perdeu o Lucas Claro e também tem o Luando, Sub-23, também com resultado positivo. Ainda estava em dúvida se seria o Egídio, titular da lateral esquerda, mas a resposta que nós tivemos na imprensa é de que o Danilo Barcelos será o lateral dessa partida. Então vamos para o meio de campo do Fluminense agora? É o Hudson na frente da zaga, Araújo e Dodi. Araújo pela direita, Dodi pela esquerda e no meio de armação o veterano Nelly. Aí o ataque vai ter uma modificação, já que o Luiz Henrique está fora do jogo, o Fred está voltando, ele que estava afastado aí, pelo mesmo problema dos demais jogadores agora, o Fred saiu da preparação física, está apto para fazer este jogo. Pelo menos teremos um camisa 9 dentro de campo, um centroavante, uma referência, o Fred vai formar o comando de ataque do nosso tricolor. Então será Fred e o Elton Silva o ataque tricolor para este jogo contra o Curitiba. Então reforçando a nossa escalação, a provável escalação do Odair, não é minha, não é a nossa, porque a gente colocaria outros jogadores aqui. Então vamos lá, Muriel no gol, lateral direita o Julião, a dupla de zaga Nino e Ferraz, na lateral esquerda o Egídio, meio de campo formado por Hudson, Dodi, Araújo e Nenê. E a dupla de ataque, o Elton Silva e Fred. Esse é o provável time do Odair para esta partida contra o Curitiba, que o Fluminense vença para sair desta situação complicada, porque está a cada dia mais insustentável a permanência toda aí como treinador do Fluminense. A torcida não aguenta mais, a pressão é muito forte. E em contrapartida, o presidente do clube blinda o treinador, porque acha que ele é a melhor opção para o Fluminense até o final do Brasileirão. É uma pena, curta a visão de futebol do nosso presidente. Então é isso aí, vamos para o jogo, acabou o jogo, corre aqui para a nossa live, para a gente trocar aquela ideia, para a gente falar, fazer análise do jogo, saber quem ganhou a camisa, muita coisa vai acontecer aqui na nossa live, então venham todos para cá. 10 horas da noite, conto com todos vocês. Um beijão no coração, até o próximo vídeo. Fui! 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 Amém! 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 Amém!